Quando se tem música ao vivo, é muito quente, não é? 11 graus 4 horas da tarde Quando a gente ama, qualquer coisa não serve pra relembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele vestido pelo chão dela que ficou no quarto Foi a feita dela, voltando o quarto E apoia o cenário de um grande amor Mais uma O vestido velho da mulher amada tem muito valor O vestido velho da mulher amada tem muito valor O vestido velho da mulher amada tem muito valor O vestido velho da mulher amada tem muito valor O vestido velho da mulher amada tem muito valor Música ao vivo Só na quebrada Música ao vivo 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 Música ao vivo